Oi amorzinho da vida, tudo bem meu bem? Hoje o vídeo vai ser bem rapidinho, só pra falar um pouco, a gente conversar um pouco e eu mostrar algumas coisinhas, que a nossa nova parceira, linda maravilhosa, na verdade assim, ela me mandou uns produtinhos pra estar mostrando pra vocês e falar um pouquinho dela, que é a Neia Rocha, linda, ela é distribuidora, tá? Porém, se não me engano, ela atende somente a região de Guarulhos e algumas regiões aqui da Zona Leste, tá? Eu vou deixar aqui certinho pra vocês as regiões que ela atende. E ela me enviou uns produtinhos da Abelha Rainha, dessa vez, olha aqui a sacolinha dela, gente, tem até o nome dela, cara, personalizado, sacola personalizada, que coisa linda! Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o Instagram dela pra vocês lá conhecerem, ela é distribuidora, tá? Da Abelha Rainha, então vale muito a pena você que é de Guarulhos, aí da região, que não tem com quem comprar, não tem como fazer encomendas, pra você entrar em contato com a Neia, tá? Vou mostrar pra vocês o que ela me deu. Ó, olha que coisa fofa! Olha só que coisa linda que ela me mandou, gente! Numa sacola fofa da Abelha Rainha, olha isso, cara! Achei linda essa sacola! Vamos ver o que tem aqui, Neia! Fofa! Bom, ela me mandou aqui o perfume Marciele! Ai, que emoção, cara! Que emoção! Vamos fazer vídeo! Essa semana vai ter vídeo desse perfume maravilhoso, então! Ela mandou também um kit de creme corporal e o creme para as mãos de ureia e castanha do Pará, olha só! Ai, cara! Que emoção! Tô muito ansiosa, né, Neia? Pra usar tudo isso! E por último, ela mandou aquele batom! É aquele batom que vira sombra também, não é? É! Três em um! Ela mandou dois batons, três em um, olha só! Não sei a cor ainda, mas teremos vídeo no canal! Cara, essa semana praticamente vai ser de coisa da Abelha Rainha, né? Que cada dia vai ser um! Então já se inscreve aí, tá bom? Amei, Neia! Tô apaixonada nas coisinhas que você me mandou! Muito ansiosa! Ansiosíssima! Vou testar tudo! Olha só! Esse perfume Marciele... Marcele, aliás! Perfume Marcele! Tá? Não é Marciele! Não, tô precisando da Marciele! Não é Marciele! É quase Marciele, mas não é! É Marciele! Ai, eu amei! Neia, muito obrigada! Então pra vocês aqui da região, tá? Onde ela tem e precisa de uma distribuidora, tem ela, tá? Vou deixar aqui embaixo, ó, os contatos dela, o Instagram dela... O Instagram dela é muito completo com coisinhas da Abelha Rainha, é tudo muito organizado, tem vários vídeos explicativos, fotos explicativas... Então assim, vale muito a pena vocês conhecerem também o Instagram dela, tá? Vou deixar aqui embaixo o Instagram dela e o meu também pra vocês irem lá, tá bom? Pra vocês irem lá conhecer pra gente conversar, tá? O videozinho foi bem rapidinho hoje, só pra mostrar pra vocês mesmo essas coisinhas e pra falar pra vocês se inscreverem aqui no canal! Se inscreve aqui, porque eu tô fazendo resenha de todos os produtinhos que a Neia me mandou, tá bom? Então já fica por aqui com a gente, tá? Um beijo nesse coração mais lindo desse mundo, meu bem! A gente se encontra aqui amanhã com uma dessas novidades, então a gente se encontra aqui. Combinado, nosso horário marcado, tá bom? Beijo e até lá! Tchau! 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 Tchau!